Música Joaquim, esse basque é lindo, vamos pegar a mora? Vamos Oi, boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Oi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar Se não dormir agora, o boi vai te pegar No meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta Se não para de chorar, eu trago o boi da cara preta Oi, boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Oi, boi, boi Boi